Com muito prazer a gente recebe a jornalista, blogueira do TNH1, Nid Lins. Oi Nid, bom dia. Bom dia, bom dia pra todo mundo, ótima sexta, né? Boa sexta-feira pra todos nós, bem-vinda aí. Quando ela tá aqui, são aquelas dicas especiais. O que é que você trouxe pra gente hoje? A gente já chega com fome, vai sair com fome, é não? É mesmo? Então a gente vai começar pela cidade de Junqueiro, que tem lá em Genho do Café, que é onde tem a fabricação de queijos, de produtos lácteos e também tem um café da manhã, almoço e jantar. Então quem tá viajando, que passa pela principal ali da rodovia de Junqueiro... BR-101? BR-101, eu nunca sei o nome da BR. Então tem esse café da manhã que é maravilhoso, olha aí, você tem cuscuz, tem macaxeira e o melhor, tem uma degustação de queijos gratuita. Como no local? Engenho do queijo. Engenho do queijo. Engenho do queijo no Junqueiro. Que legal. E o legal é essa, tem aí uma tabuazinha cheia de queijinhos que são produzidos lá pra você degustar e você decidir o que é que você quer levar pra casa ou comer lá. Pois é, boa. A gente sai do Engenho do Queijo em Junqueiro e vamos pra onde agora? E a gente vai agora... ...verde, que essa é a padaria Luca, aí você vê o Lino, que é um agolano, que é sócio, com um alagoano, e eles abriam essa padaria de fermentação natural e pão artesanal. Então ele tá com essa bandeja de croissant, que eu achei a coisa mais linda, essa bandeja aí de croissant, né não? E é um croissant francês, lembrando que a receita francesa é feita com a farinha especial e muita manteiga. Tem aquela crocância. É uma crocância, ao mesmo tempo é como se fosse um pão bem seda, bem transparente, cheio de crateras. Então esse é o que a gente chama a receita mesmo francesa. Então eles têm pães artesanais e o bom lá é que se você chegar, qual é o pão dormido ou pão de ontem, né? E aí ele tem uma promoção, porque o pão é de ontem, aí eles dão um desconto, você leva pra casa e o pão é bom do mesmo jeito. Bota a manteiguinha, já tá resolvido. Qual o nome do local? Luca, padaria artesanal na Ponta Verde. Que legal, vamos a outro ponto, a gente sai da Luca, da Ponta Verde, vamos pra onde? Agora a gente vai para a Carajé do seu Carlos, que é ali no Faró, de frente a Seúne, ele tem 17 anos. Inclusive gerou umas discussões ontem no Instagram, porque muita gente disse, ah, mas a Carajé tem que ser baiano. Claro que tem o Carajé baiano e aqui em Alagoas a gente tem muito Carajé baiano e afro, pra falar a verdade, né? Que é aquele com camarão defumado, vatapá e caruru. Mas você sabe, a gastronomia quando chega aqui, em qualquer lugar do mundo, ela leva as modificações de acordo com as tradições do seu povo. Então aqui a gente chama o Carajé alagoano, porque ele leva a batata, leva um molhinho de tomate e às vezes o camarão é sem casca. E seu Carlos, como tem muito cliente, muita gente faz assim, tem alergia ao camarão. Ah, seu Carlos, faz de outro sabor. Então seu Carlos, ele tem de charque, tem de frango e criou também um camarão branco, que também tá fazendo o maior sucesso. Então é o que eu digo, tem espaço pra todo mundo, né? Então quem quer comer um Carajé tradicional, tem vários lugares, inclusive no meu blog Indigo, mas o seu Carlos, ele tem a Carajé alagoana e fez outros sabores, outros recheios para atender os seus clientes. E que faz sucesso, né? 17 anos. Não é? Pro seu Carlos, um grande abraço, muito sucesso. Tem mais? Tem. Agora a gente já vai pra Coruripe, essa é a pousada Coco Pontal, é o café da manhã, que é uma pousada que fica no alto. Bonito o café, né? É, e a pousada é muito bonita porque ela fica na natureza e fica na parte alta da cidade de Coruripe. De lá você vê o mar e essa pousada é muito saborosa, muito gostosa. É pra dois, é pra família e é pra você ter uma conexão com a natureza. Esse é o café da manhã, pousada, cocal, coco pontal. Coco pontal. A gente sai de Coruripe e agora vai pra onde? Agora a gente vai pra Ilha Beach Club também, no pontal de Coruripe, isso aí pra gente finalizar a sexta com a peixada alagoana, né? Nossa senhora. Que é aquele peixe com camarão, aquele pirão. Então, é, que a gente chama peixada alagoana. Acho que essa até agora ninguém questionou, mas é o estilo do alagoano, serviço a peixada, né? E com o pirãozinho e fica na beira da praia do pontal. Teve um trabalho lá de apoio do Sebrae pra dar uma inovação pra o restaurante decolar e realmente decolou. E eu surpreendi pra quem vai pro pontal, né? Então já tem uma gastronomia, já tem uma pousada, ainda tem um artesanato de palha. Que bom. De Oricuri. Acabou? Acabamos. Ah, que pena. Olha, se você pegou agora pela metade da conversa, chegou na TV, não se preocupe, tudo tá lá no TNH1. No blog, TNH1, entra lá, né? Que tá o meu blog com todas as dicas, informações, horário, preço. Valeu. Um beijo, Nid, bom fim de semana. Pra todo mundo. Ótima sexta. Valeu pra todos nós.